Música Bom dia, bom dia Escutei umas vozes aqui pra cima Falei, ó, seu ferreirinho deve estar ali pra cima, né? Acertei Como passou de ontem, seu Vidal? Tudo bem, Jardim Tudo bem? Tudo bem Vim entrevistar seu vizinho hoje É? É Vamos ver se ele não para de trabalhar, né? Não, mas aqui é só pra passar o tempo Falei, eu não sei agora, vai durar bastante Tava falando mal de mim? Não, ele tava me metendo É? É? Que bom Aí eu disse, ah, ele veio ontem, coitado Mas nem nas moçadas eu não sou Não, mas a gente foi pegar o almoço lá É? É As mulheres ficam bravas, né? Se faz comida a gente não come, né? É, ué Nós tivemos que voltar lá Eu tive na sua casa ontem, seu ferreirinho Ué? Eu tive na sua casa ontem no fim do dia, lá pras quatro e meia Eu chamei se eu não tava lá Ah, eu subi lá no ar Ah, então foi isso, é É Ah, mas... Então você não veio de tarde? Eu vim, mas eu falei, agora eu vou pegar ele de manhã É, ué É, ué Já vai uma hora e meia, duas horas É A hora que tu não aguenta uma dor na coluna, eu deixo embora Mas eu queria ver o seu roçando um pouquinho, que aí aparece no filme Ah, é? Fica bonito, é É Se tivesse outro penado, não? Se tivesse outro, eu já... Eu já ajudava o senhor, já Eu dava a câmera pro seu Vidal segurar e nós trabalhávamos Eu vou subir aí, já O João não veio? O João não Ah, o João tava de pijama ainda Ô, louco Ah, é? Eita Eu vou voltar um pouco aqui Ô, era cinco horas e eu tava acordado hoje Ah, é? Hoje tá quente, né? Hoje tá bom, né? Hoje tá bom Seu Ferreirinho, esse pasto aqui, quanto que ele tem? Ô, ué Na escritura É doze hectares Doze hectares É, agora o arquitário, não sei quanto que dá O arquitário, que deve dar um seis alqueiras aqui então Seis alqueiras? Mais ou menos Entre cinco e seis É porque O arquitário é quanto? É dez mil metros? É dez mil metros, é Então na escritura é doze arquitários Então o alqueira é vinte e dois e quatrocentos, né? Ah, é? É Então dois arquitários, não dá um arqueira, né? Não dá Não dá Então dá cinco alqueiras aqui então, seu Cinco alqueiras, né? É isso mesmo E o senhor roça sozinho aqui, não? Ô rapaz, eu peguei lá na porteira Em Ribeirão no Brejo Saí lá na grota Aí peguei lá embaixo E tô tocando aqui pra cima, mas... O que der o senhor faz Mas eu vou... Eu vou pagar pra roçar o resto porque... A coluna no mim não aguenta Não aguenta mais Não É Mas... Mas tudo que ele roçar aqui tá bom, né? Porque roçar já é lucro, né? É Esse passo é meio falhado de braquiária com grama, né? É Aqui o Sammiei e braquiária, mas... Essa braquiária Sammiei aqui é muito ruim É rosiência Ah, não é a qualidade boa? Não A boa é a de cume, né? Ah, de cume, né? É Quantas cabeças que tá nesse passo seu aqui? Aqui tá com 14 cabeças 14? É Mas aí o senhor dá um capim pra ela agora no inverno ou não? Não, não dá nada Não dá nada? Não Emagrece então um pouquinho? É, um pouquinho emagrece, né? É Enquanto o senhor termina aí eu vou usar meu telefone que ele pega aqui em cima Acho que ele pega, né? Depois nós desce lá pra baixo pra conversar ou conversa aqui mesmo Desce lá Desce Tem fogão de lenha na sua casa, não? Tem Oba Esse fogão de lenha é bonito É, né? O fogão de lenha é bonito, né? É O vizinho seu não sei porquê que não tem fogão de lenha, né? O fogão de lenha tá até coberto com prástico, né? Coberto Você tá dando uma arrumada na estrada, né? Vamos derrar esse buraco aqui Aproveitar a seca, né? É O senhor Vidal Onde eu vi que as suas vacas tem chifre, né? Tem Por que que elas tem chifre? O senhor não tira, o senhor não mostra elas? Não, não Por causa do quê? Ah, tem que murchar quando... É novo Quando é novo Mas senão o senhor preferia sem chifre? Ah, preferia Ah, porque é perigoso, né? É, dá um chifrar na gente, né? Porque tem gente que gosta com chifre, né? Não é Sabe por que que dá dó? A gente pensa assim pra tirar o chifre Ah Tira depois de velho e tira também Aham Mas daí você tem que dar anestesia na cabeça da vaca Sofre muito, né? Sofre muito, ajuda o dinheiro, né? Ou tira quando é garrotinho Ou tira quando é novinho É Não tira nada Mas de primeiro eu tinha o gato todo mochado Ah Mas três bandas de vaca que eu vendi E eu retornei com uma outra, né? Uhum Aí esses outros agora eu não lico Eu digo, ah Vai pro corte mesmo, né? Vai vender Tá certo Deixa pro chifre mesmo É Eu vou entrevistar o seu ferreirinho então Então Bom dia pro senhor Oi, você também Vamos chegar Ah, depois talvez a dona Luísa tá lá? Tá Quem sabe eu vou lá depois então Então Ela gosta de falar? Ah, ela gosta Então tá bom Tchau 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 heritage Tchau Tá tudo proibido, né? Tchau 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 No Rio da Prata. Onde que é isso? O Rio da Prata é pro outro lado da represa pra lá. Ah, mas é pro lado de Natividade? É, município de Natividade, só que é onde eu fui nascido e criado, é em frente aqui mesmo. Ah, em frente aqui só que teria que atravessar a represa. É, tem agora de encher a represa, ficou do outro lado a represa. E por que o senhor comprou pra cá? Porque a terra tava no preço bom, o que que é? Não, daí eu, dali eu, eu casei ali, e daí fui tirar leite no bairro Lourenço Velho, dali do Lourenço Velho eu fui pra Varginha, daí da Varginha eu fui pro Campo Redondo, daí fiquei três anos no Campo Redondo. Mas fazendo o que? Sempre tirando leite? Tirando leite. Mas o senhor era retireiro ou era seu? Não, era meu, eu arrendava terreno, né? Ah, o senhor arrendava terreno. Eu arrendava terreno. E fui daí, eu achei esse terreninho pra comprar, daí comprei e daí vim embora pra cá. E estou até agora aqui. E o senhor já tinha filho aqui quando veio pra cá? Tinha. Os filhos ajudavam o senhor? Ajudava, só que eu sim, meu foi embora novo, né? Foi embora novo pra cidade? Foi. Por qual do que que eles foram embora? Ah, é que eu tinha um tio deles que tinha uma draga de arela em Caraguá. Ah, foi. Aí veio aqui e levou um. Aham. Aí começou dar certo pra eles lá, daí os outros queriam ir também. Queriam ir. Aí ele levou os outros também. E o que que o senhor achou disso? Tirou sua mão de obra aqui, né? Ah, eu... Eu... O único medo meu é se eles fossem embora, quer dizer, foram novos, né? 14 anos. E era de se pegar o mau caminho. Ah, tá. Mas graças a Deus foram embora, tudo seguiu certinho e tão bem de vida, né? Aham. Moram em Caraguá agora? Moram. Tudo em casa na beira da praia e tem emprego bom. Aham. Mas a gente fica com medo, né? Porque o rapaziadinho todo novo, né? E nenhum quer voltar pra roça? Ah, eles iguais da Roça sempre estão aqui, ó. Não, vai pra passear, né? É, pra passear. Na férias deles ficam aqui. Agora esse dia eles estiveram aqui, na férias deles. Mas eles não podem sair de lá também, porque eles são empregados lá e tem a casa deles lá, né? Aham. Mas eles foram nascidos e criados aqui. Eles gostam aqui também, né? Gostam, né? Gostam. Mas assim, pra tocar, não quer saber, né? Ah, pra tocar, aí também não dá, né? É. Não dá, porque se eles não tivessem ido embora, pra eles ficarem aqui comigo, pra cantar e tudo, viver aqui é apertado, né? É apertado. É apertado, né? Aham. O pedaço é pequeno também. É pequeno, né? Aham. Pequeno ir pra mexer com as coisas na roça agora tá muito ruim, né? Tá difícil? Tá difícil, né? Então, se a pessoa quiser vir pra roça, ou pessoa que nunca morou na roça, seu aconselho a vir? Ah, eu, a roça é bom, porque eu que fui nascido e criado na roça e não fui embora pra cidade até agora aqui, eu não costumo na cidade, mas... e tem gente na cidade também que tá vindo pra roça, que gosta da roça, né? É. E tá dando certo? Ah, se for uma pessoa que tem uma renda boa, dá, né? Ou aposentado, né? Tem que já ter uma rendinha. É, tem que ter agora. Se for pra vir pra trabalhar aqui, daí não consegue viver aqui, né? Se eu acho que não. Ah, não, né? Nem se fizer essas coisas diferentes, porque tem muita gente fazendo outras coisas, né? Que não é só a lavoura e não é só o gado. Ah, é? Tem gente mexendo com cogumelo, com abelha, com turismo. É, dá, né? Conforme o que ele for mexer, dá, né? Ah, tá. Agora, por exemplo, gado. Gado, se eu for viver do gado aqui, pra mim já não dá. Já não tá dando. É, né? É assim, dá porque eu sou aposentado, eu tenho um salário meu que dá pra me viver, né? É. Mas se fosse pra mim viver dos dois que tem, não dá. Porque eu compro uns bezerros, vai três anos pra me tirar daqui, né? Ou três anos, se eu viver esse dinheiro não dava, né? Então, mas... Mas é bom. Mexer com o boizinho é bom. Tá bom. Vamos descer lá então, pra conversar lá embaixo? Aí você vai contando um pouquinho do começo da sua vida, né? Ah, é, ué. Essa rocinha de milho é o senhor que fez? É. Deu pra colher o milho? Ah, eu pranto de tudo aqui. É? Eu pranto milho, pranto feijão fava, quiabo, abóbora. Eu gosto de plantar de tudo. Tudo nesse pedacinho aqui? É. Mas e o milho o senhor fez o que com ele? Ah, eu faço fiar as minhas, vem aqui e depois morre tudo em pamonha, né? Transforma em pamonha, né? É. Mas agora o senhor não tá plantando nada? Não, agora é só... Tem os temperinhos de horta que eu já vi ali, né? Tem. É meio de novembro que eu pranto aqui. Ah, o senhor faz então só roça, o senhor não faz muita cor de horta não, né? Ah, não, de horta eu não faço. Não, porque dá muito trabalho, né? Tudo que eu pranto aqui tem que ser nas águas, né? Tem que ser nas águas, pra garantir a água. É. Porque se fizer por esse tempo tem que tá molhando, né? Tem que tá molhando, é. Eu já vi que o senhor não é muito de horta. Ah, não, é porque eu sou sozinho, não compensa ter horta, né? Não compensa, né? Não. Tô vendo que o senhor tem ali um arrezinho, né? Ah, tem, tem uma cela, tem um cutiano. Ah, tem uma cela também? Tem. De vez de quando o senhor vai buscar o gado da cavalo? Ah, eu saio por aí, eu gosto muito de andar de cavalo, né? É. Eu saio e vou lá, eu tenho um barco lá, na rapueira lá embaixo. O senhor gosta de pescar? Eu, eu sempre, eu tenho um rancho na ilha. Ah, tem um rancho lá. Tem, sempre eu vou no rancho. E aí eu, eu vou olhar no barco, sempre eu vou a cavalo. Eu gosto de andar a cavalo, né? É, gostoso, né? É. O cavalo do seu tá no pasto aí. Tá, também. É capaz de estar junto com o gado lá. Ah, ele teve seda aqui. Ah, eu vi, eu vi, eu vi. De manhã ele tava aí. Todo dia cedo ele vem comer milho aqui. Ele vem comer milho, é. É. Aí eu traço dele e ele já sobe o horta. Aham. É bom acostumar, né? É bom. Vou filmar o seu arreio aqui. Ah, agora. O senhor acorda que horas, seu ferreirinho? Eu? É. Aí eu acordo cedo, só que eu não levanto cedo, viu? Acorda, mas não levanta. Ah, três horas, quatro horas, eu tô acordado, viu? Aham. Ô, louco. Cedo assim? É, eu fico ralizado, mas... Eu, toda a vida, fui acostumado a levantar cedo. Aham. Então a gente não dorme. É. Chegou aquele horário, a gente tá acordado. Ah, o senhor não foi um paeiro? Você foi um cigarro mesmo? Cigarro mesmo. Cigarro mesmo. Você não lidava com fumo antes, não? Não. Não lidava. Não. Mas... Tem um partinho aqui de Taraqueira, né? Ah, é? Como o senhor chama de Taraqueira? É, os coelhinhos eu vou guardar tudo aí. Guarda aqui. Vou filmar o que tem aí. Ah, essa aqui é a sua ferramenta, né? É. Você tem galinha também? Acabei com a galinhada minha tudo. É que eu tô vendo umas caixas de ovo ali, né? É, o... O gavião tava comendo tudo. O gavião tava comendo? Tá. Aí eu parei no vento. Em duas semanas o gavião comeu oito aí. Nossa. Aí não dá, né? Aí não adianta. Daí parei. E aquela arapuca ali era pra pegar o quê? A pomba? Não, aquela ali era pra tratar dos pintinhos. Ah, era pra tratar dos pintinhos. É, eu jogava aqui dentro da arapuca. Aham. Aí só os pintinhos entravam. Só os pintinhos, aham. As galinhas não comiam, né? Tá certo. O fogãozinho meu é aqui, é. Ah, o fogãozinho é aqui fora? É aqui fora. Ah, mas é nesse quartinho. Aqui é. Ah, que legal. Ah, mas o senhor não tá usando ele? Ah, é difícil usar só com as filhas. Eu pensei que o senhor tava usando. Quando as filhas de mim vem aqui... Elas é que usam, né? É. Ah, tem até o banco do Fusca tá ali, né? É o banco do Fusca tá ali. Tá certo. E aí, onde que nós vamos sentar pra conversar? Ah, nós entra aqui dentro. Com licença. Tem o São Benedito ali, né? Ah, tirei. Onde o senhor quer sentar? Aqui na cozinha? É. Pode ser aqui. Pode ser aqui? Pode. Então tá bom. Eu já tomei café, viu? Pode tomar um cafézinho? Eu já tomei, muito obrigado. Tome o senhor, porque eu já tomei dois cafés hoje. Ah, é? Eu já fui ali na dona Vicentina, no seu Garcês. Ah, é? E a gente não sai de lá sem comer alguma coisa. Ele já fez torrezo pra mim, já comi torrezo, nossa. Ah, é? Nossa, aquela dona Vicentina é... É, é muito boa, né? É muito boa, muito boa, gente. Eu gosto muito dela. O seu Garcês também. É, e quando tem abóbora, morando... Só leva pra eles lá. Ah, eu leio e daí ela... Já faz um potinho de doce e... E já dá pro senhor, né? E dá pra mim. Tá bom. Seu Ferreirinho, o... O seu tava falando antes pra mim, o seu nome como que é? O seu nome aí completo. O nome do meu serra é José Bindi da Silva. O seu nasceu onde, seu Ferreirinho? Eu nasci no... Rio da Prata. Rio da Prata. É. Município de... Natividade. Natividade da Serra. É, Natividade da Serra. A data que o seu nasceu, quanto que é? Eu nasci dia sete de dezembro. Sete de dezembro? De quarenta e nove. Quarenta e nove. É. O seu Ferreirinho, como que era o lugar que o seu nasceu? Como que era a casa lá? O seu lembra? Lembro. A casa naquele tempo era tudo de pau-pique, né? Tudo de pau-pique. É. Barreado, né? Barreado. É. O teto era como? Era a teia dessa... Dessa teia de bica que a Trampala, né? É. Aquela que era feita nas coxas, assim? É. Naquela zona. E o pai fazia o que lá, seu? Ele trabalhava no manecuta. Ele era empregado no manecuta, né? E qual que era o trabalho do seu pai? Ele trabalhava na roça, né? Roçar, carpi, fazer planta. É isso que ele fazia, né? Mas tinha, por exemplo, para arar, tinha carro de boi? Não, não. E quem arava até lá era eu. É o senhor que arava? Eu não arava com o boi. Com o boi? É. E com que idade você começou a ajudar a trabalhar lá? Aí eu comecei... Eu comecei a colher café, porque a minha avó tinha oito anos de idade. E daí fui... Mas o café era seu ou era do patrão? Era do patrão também. Do patrão. É. Mas daí o senhor ajudava a avó e o dinheiro ficava para ela, né? Não. Antes tinha o tomador de conta lá. E naquele tempo era por balaio, né? Uhum. Era um balaio de 120 litros. Uhum. Então cada... tinha a minha avó, a prima minha, que cunha café lá. Então cada um tinha um monte. Ia correndo e pôndo lá. E daí o tomador de conta vinha e media o café. Que era tudo, cada um cunha separado, né? Uhum. Daí o patrão pagava por balaio. Por balaio. É. E eu tinha um monte de café meu também, separado. Ah, o senhor fazia um monte seu? Eu fazia separado também, né? Ah, mas eu pensei que o senhor botava no da avó. Não. Não, porque... É... Daí eu cunha café na mesma rua da minha avó. Sim. Porque eu era molequinho assim. Então eu ia correndo por baixo. Ia por cima. Ia por cima, né? Aí você não precisava nem baixar, né? Aí não. Mas aí o senhor recebia do seu, que o senhor tinha colhido? Recebia pra mim. É? Como é que o senhor fazia com o dinheiro? Não, eu dava pro meu pai, né? Dava tudo pro pai. Dava tudo pro pai. Uhum. Porque eu... Na semana minha eu tive falando... Eu tava falando pro Vidal. Eu até... Quando eu fui casar, eu trabalhei cinco dias pro meu pai e sábado pra mim. Sábado era pro senhor? É. Uhum. Aquele tempo era coxado, né? Era coxado. Ah, era. O senhor falou que começou a ajudar a avó com oito anos. Oito anos. E antes? O que o senhor fazia? Antes de oito anos? É. Aí... Eu era... Só brincar, né? Porque eu com oito anos já comecei a trabalhar, né? É. Só brincava? É. Brincava do que, senhor Ferreira? Ah, naquele tempo... Naquele tempo não tinha televisão, não tinha rádio. Nós andávamos aí. Eu... O primeiro afirma que tem uma chaca ali. Hum. Era o João ali, o Jafinoprado. Não sei se conhece ele. Você já ouvi falar de nome, né? Não sei. Ele é três anos mais velho que eu tinha... Eu tinha uma corriolinha pra uma idade só. Nós era tocar rodinha pra estrada, assim, é. Jogava bolinha. Jogava bolinha de vidro. Bolinha de vidro. É. Vocês matavam poçarinho? Não. Não? Não. Não caçava? Não. Seu pai não caçava também? Pai não também. Não tinha nem tempo, né? É. Eu trabalhava muito, né? E vocês brincavam com as meninas também ou só os meninos? Não. Só os meninos. Era separado que brincavam? Era separado. As meninas, o senhor lembra do que que elas brincavam ou não? Ah, eu brincavam mais com boneca, né? Mais com boneca. É. O senhor Ferreirinho, e o sapato? Quando é que o senhor foi usar o primeiro sapato, senhor? Quando eu fui usar o primeiro sapato meu? Eu tinha 16 anos. 16 anos? É. O senhor lembra qual foi o sapato? Lembro. Qual que foi? Foi um par de butina. Butina? É. Olha, eu lembro até hoje o primeiro par de butina que eu pus no pé. Eu fui pra Aparecida. Só foi pra Aparecida. E daí eu cheguei na Aparecida, eu não aguentei a butina no pé. Apertado? Não, eu não era acostumado, né? Uhum. Aí cheguei lá, tinha que arrancar a butina e andar dos carros. Mas o senhor foi de caminhão? De caminhão. Ah tá, não foi a pé não, né? E? Naquele tempo tinha o caminhão da Romaria, né? Três dias, né? Pra ir e voltar, né? É, um dia pra ir, outro dia ficava lá? É, um dia pra ir, um dia ficava lá, daí outro dia ia embora, né? Uhum. A turma levava lenha, levava as coisas tudo, né? Levava tudo. Não, é, tinha os quartos pra alugar, né? Tinha os quartos pra alugar, é. Mas tinha tudo, naquele tempo era fogão de lenha, né? Uhum. Já tinha tudo preparado lá, né? Tudo preparado. É, tudo dormia na esteira, no chão, né? Uhum. E falar nisso, na sua casa, onde o senhor cresceu, nasceu e cresceu, como que eram as camas? Era tudo aí, era esteira também. Era esteira? É. Mas era, fazia um geralzinho ou era... Era catre, né? Catre? Era catre, daí... Como que fazia esse catre? Como que era montado aí? Ah, era carpinteiro que fazia, né? É. Ah, mas era igual uma cama então? É, era uma cama mesmo, né? Não era aquelas varas assim que botavam... Não, não. Era um catre... Mesma coisa dessas camas. Mesma coisa de uma cama. É. Aí forrava de esteira, pus na sua... Não tinha colchão. Não tinha. Era esteira mesmo, né? Era esteira mesmo, né? Era esteira mesmo. E os cobertores seus, como que era? Ah, era normal desses um dos meus, né? Era cobertor normal. É. E a roupa sua? A roupa daquele tempo era bem difícil também, né? Era? É. Como que era a roupa? Ah... Era esses paninhos... É... A minha mãe comprava na loja os panos. E daí a costureira fazia a roupa pra nós, né? Uhum. Não era pano de saco, não? Eu usava também pra roça. Usava também? Usava. Tá certo. E banheiro? Como que era na sua casa? O banheiro era fora, assim. Fora? É. Mas tinha uma casinha ou era...? Não, era a casinha. Tinha casinha e tinha água. A água passava por baixo. A água passava por baixo. Fazia a casinha... Esfaia de tábua, né? Sim. E a água passava direto por baixo. Mas fazia cocorado, então? Fazia. Cocorado. É. E pra limpar não tinha papel? Não, não havia tempo, não. Era o quê? Foi? Qualquer coisa, né? Qualquer coisa que tivesse seca servia. É. Tá bom. E banho? Como vocês tomavam? Banhar na bacia. Bacia? É. Bacia de metal? É bacia daquela bacia de... De zinco? É, de zinco, né? O sabão? É, o sabão. Esquentava a água no fogo. Uhum. E daí, põe aquela bacia de água e tomava. Eu sempre via, assim, né? Mas e o sabão? Era a mãe que fazia, não? É, sempre a mãe fazia também. Fazia? É. Quando eu não fazia, o pai comprava, né? Mas... Aham. Mas sabonete não tinha, não, né? Ah, não tinha naquele tempo. Era difícil, não. E o quê que vocês comiam lá, seu Ferreirinho? Assim, como que era o café da manhã? Seus? Ah, naquele tempo, o meu pai quase não comprava nada, né? Uhum. Era tudo coído ali mesmo. Meu pai plantava arroz, plantava feijão, plantava milho. Tinha um homem lá que tinha um munho tocado a água. Aí o pai breganhava. Por exemplo, se ele levasse dez litros de milho, fazia dez de fubá. Uhum. Então a minha mãe fazia polenta pro bar, pra café com farinha. Mas e se o seu pai não trabalhava pro patrão ou ele trabalhava algum dia pra ele também? Não, ele, o meu pai trabalhava pro patrão, mas tinha as terras pra plantar pra ele, né? Ah, tinha alguma que você podia plantar pra ele? Podia. Mas que hora que ele usava pra plantar pra ele, assim, do dia? Ah, é que o meu pai trabalhava por dia, né? Ah, por dia. Quando ele tava trabalhando pro patrão, ele tava ali, fazia as plantas dele, aí trabalhava pra ele, né? Mas aí a terra era do patrão, mas o patrão deixava usar o seu pai? É, ele... Entendi como que era. Tá certo. Aí, então, eu queria saber, assim, como que era, por exemplo, o café da manhã seus? O que que vocês comiam no café da manhã? Ah, era café com farinha, café com polenta. E era café de garapa, não? Era café de garapa. Garapa. Quem que moía o cardicano? As minhas irmãs. Suas irmãs? É. As mulheres que moía? É. E o seu aprendeu alguma coisa de cozinha, não? Ou foi só as mulheres que aprenderam? Ah, eu... Eu aprendi depois que eu separei da minha mulher. Daí que você foi aprender, mas antes não, né? É, não. Daí eu fiquei sozinho. Aham. É... Daí eu aprendi a fazer. Aprendi pra mim, né? Pro seu gasto, assim, né? Pra mim eu cozinho, né? É, pros outros eu já não garanto. Se precisar, então faz também, né? Tá certo. Então, aí vocês comiam o quê? Por exemplo, o almoço, a janta? Tinha carne todo dia? Não tinha. Não tinha. Não. A mistura mais que nós tinha, era ovo e frango. Ah, tá. Que era criado em casa mesmo, né? Criado em casa, tá certo. Mas aí, o porco vocês matavam lá também? Matavam também. Por gasto. Fazia carne de lata e tudo? Fazia, naquele tempo. Fritava lá todo de carne, assim, guardava tudo. Guardava, né? Aham. E escola, o seu Ferreirinha, só foi na escola? Eu não tenho estudo. Não? Não. Aonde eu morar, não tinha escola. Não tinha escola. Eu não aprendi. A minha irmã não aprendeu. Não tinha escola, naquele tempo, né? E o senhor acha que fez falta pro senhor isso? Ah, muita falta. Muita falta fez. Muito. Aquele tempo a gente não... Se morar num lugar daquele, não saía. Mas hoje, que a gente mexe com o negócio... Aí o senhor sente a falta. Ah, tem muita falta pra mim. É. Eu só sei assinar o nome. Só sabe assinar o nome. É, eu aprendi sozinho ainda, viu? É. Mas tem muita falta, né? E como aprendeu sozinho? O senhor copiou? Alguém escreveu o seu nome, aí o senhor copiou. Olha, quando tava certo, até o... Eu comecei a tirar leite. Uhum. E daí, eu... Eu pus potei gordo, no Paraibuna. Sei. Aí, eu fui comprar farelos. Uhum. E aí, o Rosa que... Que ardou do... Do Mercalá. Falei, olha aí. Você tem que assinar a nota aqui. Eu falei, olha aí. Eu não sei assinar o nome. Ele falou, não. Mas quando você voltar aqui, você já vai saber. Aí, pegou, escrevi o meu nome num papel. E eu trouxe e fui copiando aquele ali. Uhum. Quando eu voltei lá, já assinei o nome. Não sabia assinar o nome. Olha que legal. Mas é... É difícil, mano. Uhum. E o senhor falou que não ia muito pra cidade, né? Não. Vocês iam pra cidade fazer o quê? Ah... Só quando... Precisão, né? De comprar. Eu ia com a minha mãe. Comprar roupa. Uhum. Mas... Assim, por passeio, ninguém saía, né? Passeio, ninguém saía. Ninguém saía. Só pra parecida. É. Porque era muito difícil. Aonde eu morava, não tinha carro. Não tinha estrada. Quando... Como não tinha estrada? Não tinha. Era só trilho pra andar a cavalo. Pra andar a pé. Mas não tinha estrada. Era trilho pra andar a cavalo a pé. É. O carro de boi andava? Tinha... Tinha carro de boi. Carreador, né? Carreador, né? Não. Era só cavalo. Tá. O senhor falou que arava a terra também, né? Arava um boi. Como... Quem que ensinou o senhor a arar? É... Eu... Eu... Quando começou a arar a terra com boi lá, eu não gostava de chamar o boi. Eu queria trabalhar no cabo do arava. Aí eu peguei e... Ah... Aprendeu? Aprendei. Aham. É... Eu orava... Começava no meio de outubro. E até meio de janeiro a ararão terra. A ararão terra? É. Com os boi. Isso era pra plantar milho, feijão... É. Milho, feijão. Aboba, madioca, tudo? É. Tudo. E vocês faziam farinha em casa ou não? Não fazia. Não? Nenhuma? Não. O milho vocês mandavam moer lá no moinho? No moinho, o que... O que ficava com o meu pai, pra tratar das galinhas... E pra... Os nossos. Ele guardava no pai, ó. E o resto ele vendia pro patrão dele. Ah, vendia pro patrão. Vendi. Tá certo. Então, voltando lá, o senhor falou que não ia pra cidade. Mas ele nem com festa, quando tinha festa de vinho? Não ia. Nada? O único que é... Eu venho lá e ia pra atividade... É... Sexta-feira maior, né? Ina por chissão. Ah, esse ia? Na sexta-feira maior e ia? Semana Santa. Mas ia e voltava no mesmo dia ou não? Voltava. Voltava no mesmo dia. Voltava. Aí ia... Assistia... Ina por chissão lá. Põe nevinha de noite embora, né? Uhum. Mas aí não tinha missa? Vocês não assistiam a missa? Vinha alguma vez em Apadrona, alguma capela lá perto? Não tinha nada lá. Não tinha nada? Não tinha nada. Mas fazia reza então? Tinha. Reza, tinha bastante. Tinha terço? Tinha Santa Cruz naquele tempo, né? E não fazia festa de Santa Cruz? Fazia. Ah, então. Fazia e juntava muita gente. Mas aí era no bairrinho ali que fazia? Era no bairrinho. Onde tinha Santa Cruz? Aí tinha muita gente, viu? Uhum. Aí naquele tempo teve aquelas foguetes de vara, né? De vara, é. É. Daí vai queimar o foguetes, viu? Uhum. Tirar o festeiro de doce, né? A mulher levava latão de doce. E era movimentado. Era movimentado, né? É. E o senhor nunca cantou? Nunca tocou nada? Não. Não, não era do seu... Não. Tá bom. Seu Ferreirinha, e quando ficava doente, o que que fazia? Aí era difícil, viu? É. Porque era longe, né? Ué, mas não sei. Naquele tempo ninguém ficava doente, eu não... Ninguém ficava doente? Não. E eu sofri, eu quase morri. A cobra mordeu eu. Isso que eu ia perguntar. Que cobra foi? Grutu. Grutu. É, quase que... Quase que foi. Quase que eu fui. Mas... E como é que foi? Conte aí. É assim, ó... É o que ele tá falando. Naquele tempo ninguém... É tudo, né? Trabalhava num... Só um bairro e... Coiseiro. Era tudo essa casa, assim. Uhum. Tudo descalço. Trabalhava descalço, né? Descalço, né? E cobra ainda matava um aqui. E como é que no murinho, assim? Já matava um. Já matava outro. Aí eu... E a cobra que mordeu eu... É... Nós tava roçando. E daí ela ficou enrolada em cima do facho. Aí eu pisei em cima. Ela grudou no meu dedo aqui. Eu levantei o pé pra cima. Ela ficou pendurado no meu pé. Nossa! Era cobrinha, então? Era um... Um lustro mesmo desse tamanho, assim. Ah, um metro. Mas... Essa quase levou eu, né? Mas sei aí. O que aconteceu? O senhor perdeu sentido? O senhor... Ah, eu... Era longe, viu? Eu tinha que sair... Mas carregaram? O senhor só foi andando? Não. Eu cheguei andando em casa, mas... Nossa! Eu tava penado. A vista me escureceu. Aham. Aí... É... Eu sei... Naquele tempo não tinha condução. O senhor tava sozinho nesse dia? Não, tinha bastante gente. Tinha bastante gente. Mas ninguém pensou de carregar o senhor, não? Não, mas não deu pra mim vir. Deu? Eu vim enquanto tava no capenado e vim. Mas diz que é ruim, né? Mas se Deus lhe fosse pra carregar, eu não tinha jeito. Era muito longe e... E só descida e subida. Aí... Eu passei a noite ruim. Aí outro dia o pai foi em Paraibuna. Comprar injeção. Pra me tomar, não quiser vender. Aí o pai foi na casa do patrão meu. Como não quiser vender? Ah, não... O farmacético não vende, né? É... Injeção do... Mas tinha soro já? Naquele tempo? Tinha. 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 Aí o... O... O patrão meu veio e saiu. Uhum. Aí... Até veio o Adalto. Que é filho do Maracuti, que era o patrão. Uhum. Daí veio e falou, Zé, agora você... E aí... Dava mais ou menos um... Cinco quilômetros da onde namorava... Aonde ele deixou o carro. Pra buscar eu. Uhum. Aí... Eu falei, Adalto... E já precisei... Partir a carta aqui... Não servia mais a perna a carta. Porque enxou, né? Enxou muito. Comecei a sortar sangue pra rair do cabelo, pra rair do dedo. Isso. A pessoa quer morrer já. É, e... E o meu pé tava por no fundo uma panela. E eu tinha que ficar com o pé pra cima. Tava preto. Tava preto. Aí eu falei pra Adalto... Aí eu... Não tem como. Eu ia acabar lá, Adalto. Eu não posso pendurar o pé, ué. Mas você tava consciente, então? Tava. Daí... Ele falou, então nós temos que levar você na cama. Aí pegou a caminha de... Sorteiro. Uhum. E eu deitei na... Na caminha. Quatro horas. Andaram... Cinco quilômetros comigo. Quatro horas. Quatro horas. Aí tinha o... Lourenço Velho. Que tinha que atravessar... Pra... Pra chegar onde ele deixou o carro. Aí eu... Estiraram a... Só que a água era baixa assim. Estiraram a carta. E pegaram a cama no ar daqui. E trazer a sala comigo. Entra aí no carro. E aí levou eu... Pro hospital. Ué, mas... Aí quando eu cheguei lá e tomei o sordo. Aí parece que rodou tudo o veneno no pé. Quando toma o sordo já melhora. Não, mas... Melhor. Fiquei pior. Ficou pior? Pior. Ah, quase que eu morri. Precisou o médico... É... Abria o corpo do meu pé. Assim, arrancou tudo o corpo do pé. Raspou... Pra fazer curativo. Estava começando a apodrecer meu pé. Já estava começando a apodrecer. Claro. Mas voltou ao normal depois? Tudo não? Só ficou uma falinha no meu dedo aqui. Sei. Mas esse tempo de calor... Dá uma queima na perna aqui. Aham. E eu quase não posso dormir. Fiquei se batendo. Não é, não é, não é? Na perna que foi apitada? É, não. Eu não tenho sono. E dá aquele calorão em mim. E foi desde que a cobra mordeu. Fiquei assim, viu? Ah, desde que a cobra mordeu ficou assim. Fiquei. E outras doenças assim? Não tinha benzedor? Não tinha gente que fazia reza? Tudo? Não. Na moral... Não tinha essas coisas não, né? Não tinha. Mas e remédio do mato, o senhor lembra algum que tinha antigamente? Que a turma tomava? Ah... Tinha, né? Por exemplo, a machucadura, a mentruz, o precar, né? Aham. E se você machucava, você pega aquele braço e põe ali. E colocava. É. Era isso o remédio, né? O senhor usa isso ainda hoje alguma vez, não? Se você precisar, eu uso. Usa. Se você machucar, eu uso. Mas assim, tipo assim, boldo, hortelã, erva cidreira... Ah, eu uso. Eu tenho aquele pé de arruda ali. O arruda? É. Quando eu como uma carne gorda, que eu não sinto bem com fibra, eu já faço um chá de loba. Ah, de loza, né? É, de loba. Ah, tá certo. E pra criação, antigamente também não tinha remédio, né? Desse de veterinário, né? Ah, era difícil, né? E aí, o que que fazia quando, por exemplo, o gado pegava uma erva, comia uma erva, quando eu tava com bicheira, como que fazia? Ah, pra erva não tem remédio, né? Não? Não. Eu já ouvi falar umas turmas que dava terra com óleo... Ah, não resolve. Não resolve. Não resolve. Ele pegou a erva, o prazo dele chega na água. Bebeu a água... É, não pode beber água, né? É, bebeu a água e morre ali mesmo. Eu lembro que a turma falava gentil, pra dar pro cavalo, já ouviu falar, não? Ah, é, os antigos dava, né? Dava, né? Mas não é do seu tempo então, é antes. É, do meu tempo. É. Por exemplo, tinha um cavalo meio pesqueado aí, eles macetavam gentil e puniam farelo pra ele, né? Puniam farelo. É, comiam. Pra limpar o pelo e tudo. É. Ô, seu Ferreirinha, antigamente então o senhor falou que não tinha televisão, que não tinha rádio, vocês contavam muita história, né? Ah, naquele tempo. Conversavam. É, eu entrei na, 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 no bairro onde morreu lá era... tinha 14 empregados do meu patrão. Então, um ia na casa, um ia na casa do outro, era contar a causa. E o que, o senhor lembra de alguns casos antigos? Ah, não lembra mais, né? Não lembra? Nem nada que eles contavam? Não lembra. E assombração, o senhor nunca viu? Eu não vi. Nunca viu? Não. Mas o senhor não conhece nenhuma história boa de assombração? Ah, eu acho que assombração, acho que não existe, não. Então, eu acho que não existe? É, eu acho que o assombração, eu acho que é o medo, né? É o medo da pessoa? Eu acho que é o medo, né? Mas e assim, o povo não contava essas histórias lá? Ah, contava. O senhor não lembra de nenhuma? Não, comigo mesmo, é. É, eu, eu comecei a negociar com o lado de quarto, e eu morava ali, onde eu, no Monecota ali. E eu, eu comecei a negociar com o homem lá da Varginha. Então, eu ia comprar um gado lá com ele. Eu ficava três dias lá. Daí eu ia embora. E eu passava dois lugares que eles queriam assombrados. Olha, primeiro, quando eu saia da casa dele, eu trouxe essa corbaia de um figueirão. E a gente tinha que abaixar assim, pra não bater a cabeça, a cavalo, né? Lá, eles queriam um caixão defunto. Então, quando eu saia, lá da casa do Jardim Barbudo, eu já pensava lá, hoje, eu vou ver o caixão lá. E eu saia de lá às dez horas, onze horas da noite, passava nada. Aí, mas ainda tinha em um outro lugar, na Grota Fria ali. Diz que era um negrinho fumando um cachimbo. Era um sacista, então. É, daí eu falei, agora faz o negrinho. Passava aí, nunca vi nada, seis meses passando lá. Nunca viu nada? Não. E Pedro Malazarte, o senhor lembra alguma história ou não? Não lembro. Não lembro também? Não. Sr. Ferreirinho, quando morria alguém, o que que fazia assim? Como que eram os ritual? Ah, era difícil, né? Porque naquele tempo tudo morria em casa, né? E daí? Ah, daí é... Tinha que levar para o cemitério ou enterrava lá mesmo? Não, levava para Aribuna, né? Tinha que levar para Aribuna. É, tinha que levar. Mas daí tinha o carpinteiro, fazia o caixão. O caixão. E daí pegava duas pessoas. Aí machava uma corda no caixão, cortava um toque de taquara gigante, taquara grossa. Aquela grossa. E põe no ônibus. E daí ia bastante gente. Pegava um traio, o outro jesvinho já pegava e ia embora. Dali para Aribuna. Mas fazia velório antes, não? Fazia. Na casa? Fazia. E aí não tinha umas rezas que fazia? Tinha. Sr. lembra das rezas, não? Ah... Pelo menos o nome delas, como que era? É... O que eu lembro, quando a minha avó morreu, eles cantavam em silêncio, né? Isso. É. Você não lembra nenhum pedacinho disso? Ah, não lembro. Eu era moleque, né? Molequinho novo. Porque essa aí, assim... É difícil quem viu isso aí, quem lembra. Ah, é. Excelência, né? É, excelência. Tinha O Senhor Amado também? É, cantava também, né? O Senhor lembra quando ia cantar O Senhor Amado? Como que fazia? De joelho, não era? Então, não lembra isso? Ah, eu não lembro. Não lembra como que era, né? Não. Como que o Senhor conheceu a sua esposa? Como que... Onde que ela morava? É, ela morava lá mesmo. Morava lá perto mesmo? Não. Só que eu morava no... No bairro da Rio da Prata. Aham. E ela morava no bairro Lourenço Velho. Sim. Era, era tudo... Bem pertinho. Bem pertinho, né? E aí, como que interessou um no outro? É, daí... Começando a ser gostado, aí... Que idade você tinha? Eu tinha 18 anos. Dezoito. É. E ela tinha 18 anos. Mas quem que mandou o recado pra quem? Era naquele tempo, não era que nem agora naquele tempo, era difícil, né? Como que era? É, daí um rapazinho que trabalha pra casar com a minha prima, daí ele foi, eu mandei pedir ela em sentamento, né? Ah, mas o senhor já mandou pedir? Não, depois que nós estávamos namorando já, né? Quanto tempo ficou namorando? Não. Seis meses, por aí. Seis meses. Mas como que era o namoro? Naquele tempo era difícil. É. Porque eu saulhava nela, mãe, coitado. Mãe conversava com o Sogro do que com ela, né? Mãe conversava com o pai dela. É. Ficava ali na sala, vinha café ali pra gente. Aham. E dava umas conversinhas, mas... O Sogro tinha que dar aprovação, então, né? Ah, é. E tinha que conhecer quem que era o pretendente, né? E naquele tempo era difícil, né? Mãe, como é que foi, então, que o senhor mandou pedir? É, daí o... O primo meu foi lá pedir ela em sentamento. Por quê? Eu mandei pedir ela em sentamento. Mas por que que não era o senhor que ia pedir? Ah, porque naquele tempo a gente era muito... ...vergonhoso, né? Então tinha que pegar um que tinha facilidade de falar. Porque se ele falasse que não, a gente não tava perto, né? Tava perto. Daí ele já mandou falar pra mim. Ah, pode falar brevinho hoje mesmo, pai. Pra acertar? Pra acertar o prazo. Aham. Daí eu fui e ganhou ele. Mas aí teve festa, seu feirinho? Não, no meu casamento? Isso, teve. Teve festa. O pai da noiva que deu, não? É. É. Foi lá mesmo no bairro? Foi na casa dele mesmo. E a igreja, vocês casaram onde? Em Paraibuna. Em Paraibuna. É. Ali na Matriz. Na Matriz. Vocês fizeram roupa especial pra casar, tudo, não? Feio. Feio roupa. Feio. E teve boa festa? Ah, teve boa, né? É. Só lembra o que que teve de comida, não? Ah, naquele tempo tinha matapurco. Tinha muita coisa, né? Foi boa sua festa, então? Foi boa. A família dela era bem de vida, não? Era o meu sogra, tinha um... Tinha bem coisa. É, tinha. Tirava leite, tinha um garubão, que não tinha renão grande, né? E aí, quantos filhos vocês tiveram? Eu? É, o seu com ela. Sete. Sete filhos? É. E foi tudo na roça? Tudo na roça. Foi com parteira, então? Tudo com parteira. O senhor lembra mais ou menos como que era o sistema? Porque era diferente, né, do de hoje. Ah, é. Como que era? Você chamava a parteira? Chamava. Quem que ia chamar? Eu. O senhor que ia? E ela fazia resguardo, fazia dieta? É, naquele tempo era 41 dias, né, de dieta, né? Isso, é. Resguardo, né? E quem fazia comida pra ela? É... A minha sogra. A sua sogra fazia? A mãe dela fazia, então? É, a mãe dela. Aham. E o senhor lembra alguma coisa, assim, da criança ter que ficar dentro do quarto, não podia sair? O senhor lembra como que funcionava isso? Ah, é, naquele tempo, parece que é pra pessoa ir fazer uma visita no guardaço, que tem que sapecar a roupa, né, no fogão, pra não pegar não sei o que, senão pegar não sei o que na criança lá. Ah, é. É, mas tinha isso mesmo, né? É, não sei. É, tudo é bar dos antigos, né? O senhor acha que é bar dos antigos? Ah, é. Agora não tem mais nada disso, né? Não, né? Não. O senhor, o senhor Ferreirinho, ainda aí, o senhor falou que os filhos foram todos saindo, né? Foi. Não ficou nenhum que ir pra cá, pra cuidar de vossa, lá, pra acompanhar o senhor, né? Não. Então, o, 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 o senhor tá com meia oito? É. Meia oito. Daqui pra frente, o que que o senhor acha que vai ser da sua vida, assim? O que o senhor espera, o senhor pede pra Deus que seja? Ai, eu, eu acho que Deus dando vida e saúde pra gente tá bom demais, né? Tá bom. Tá bom. O senhor não quer realizar mais nada, assim, diferente do que o senhor tá fazendo? Não, não. Pra mim tá bom pra gente que tá, né? Comprar mais terra? Não. Não. Não quero. Não queria que algum filho viesse pra cá, morar pra cá? Ah, sim. E, aqui, né, agora eu disse que eu vou fazer um tanque ali em cima, um tanque no seco ali. E daí, eles estão muito animados, que daí, quase por fim de semana, eles vão vir aqui pra, aí, pegar peixe no tanque ali, mas, mas morar aqui eles não... Não vem, né? Não vem, né? E aí, o senhor tem saudade de alguma coisa como que era antigamente? Se eu acho que hoje em dia já não tem mais? O que que era coisa que era boa antigamente? Não, é... O problema é que, pra mim, tá bom. Mas só que eu acho farta. Porque quando eu tava aqui em casa, com a mulher e a fiarada, é, é, agora que, né, eu tô sozinho. Então eu acho farta, naquele tempo que, que tava aquele turmão, né, gente aqui em casa, né, e hoje aqui ele tá sozinho, né. Mas, pra mim, tá bom, né. Por que que o senhor não casa de novo? Não dá certo. Não dá certo. Olha, depois que você parece, eu já murei com 10 mulheres. Quanto? 10. 10? 10. Então, todos... não deu certo. Não dá. Já tem... então não é falta de tentar, né? Ah, não. E o senhor já desistiu de tentar, então? Não. Ah, não desistiu? Já apareceu uma boa? Hum, eu tenho, ué. Ah, mas não mora aqui com o senhor. Mas não mora comigo. Vem aqui, fica 3, 4 dias, vem, fica 10 dias. Levo embora. Mas o senhor fica lá na casa dela também, não? Não fico. Não. Não fico. Mas ela dá uma força aqui pro senhor, arruma a casa? Ah, dá. Quando vem aqui, cuida a casa, deixa tudo ajeitadinho pra mim, né. Mas morar junto, não? Não, morar junto não dá certo, né. Não. Ô, seu Feirinho, mas eu acho que é isso aí, então, que eu queria conversar com o senhor. Se o senhor quiser falar alguma coisa diferente, que eu esqueci de perguntar, eu não sei. Não, não tá. O que eu lembrei, eu plantei tudo. Então, hoje o senhor tá com um gadinho engordando aí, né? Tô. Pra corte só, né? É. Leite, o senhor não quer nem saber mais. Não, leite, eu não quero mais. O senhor falou que tá com quantas cabeças? 17? Tem 14. 14? É. 14. Faz quanto tempo que o senhor tá assim, que o senhor parou de tirar leite e o senhor tá engordando? Faz 12 anos. 12 anos. É. E quando o senhor chegou aqui nesse lugar, o pasto já tava formado ou não? Não tava. Não tava? Não. O senhor teve que limpar tudo. É, quando eu comprei aqui, só tinha a cerca da divisa. Só tinha a cerca da divisa. Não tinha casa, pasto, tudo acabado, né? O senhor que fez a casa aqui? Eu que arrumei tudo. Eu que fiz a casa, fiz mangueira, fiz cocheira, eu que arrumei tudo. Então tá bom. Eu acho que é isso aí então, seu velhinho. Eu agradeço o senhor. Depois eu mando fazer um DVD pro senhor assistir. Não sei se o senhor tem aparelho pra ver aqui. Não tenho. Mas aí os filhos, os filhos podem ver se traz computador. Ah, é. Às vezes eles trazem o que? Esse computador, que é igual a um... Pode ir naquele celular dele, eles vêm, não vê? No celular, vê. E tá aí, às vezes, tem aquele celular, não, assim, que eles fazem tudo no celular. É, ali dá pra ver. Mas tem que ter internet. Aí eles baixam da internet e mostram pro senhor, então. Ah, é. Então tá bom. Eu queria ver o senhor montado aí, mas o cavalo não tá aí perto, né? Então... Não, ele... Se o velhinho vir aqui, eu tenho deixado ele preso no piquete aqui. É, é. Ele fica a noite inteira ali esperando. Fica a noite inteira. Eu venho e a sapatela, aí cedo eu dormi pra ele... Mas tá bom. Ele come e sobe embora. Eu já peguei o senhor trabalhando, aí já tá bom. Ah, é. Então tá bom. Seu velhinho, obrigado. Nada. Quer tomar um cafézinho, ué? Não, obrigado. Eu tomo café só cedo, porque depois eu não presto uma café pra mim. Ah, é? É, só cedo. Senão eu já atrapalho o meu almoço, já. Daqui a pouco eu vou almoçar, já. Eu acordei cinco horas, eu almoço cedo. Almoço cedo? É. Eu vou chegar no João, já vou bater um prato lá. É. Obrigado, então. Nada. Eu vou chegar no João. 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 Obrigado.